Outro tema que repercute em todo o planeta, Barão, é a despedida do ator Matthew Perry, conhecido por interpretar o Chandler, em Friends. Nossa, eu fiquei muito chocada, Barão, quando pintou por aqui no Brasil a informação da morte dele, ele foi encontrado morto em uma banheira. Não se sabe ainda a causa da morte, né? Não, ainda não se sabe a causa da morte, mas um livro que foi lançado aqui nos Estados Unidos, travou, voltei, né? Agora voltou. Voltei agora. Vamos lá. O Matt Ferris lançou uma biografia e deixou muito claro que teve problemas praticamente a carreira inteira dele, com álcool, com drogas, com remédios. Tudo teria começado, inclusive, um negócio impressionante, num acidente de jet ski. E aí o pessoal deu aqueles remédios fortíssimos aqui e viciantes, e aí ele ficou realmente viciado. Ele falou que durante algumas temporadas de Friends, ele fez ali o papel do Chandler, inclusive, ele nem se lembra o que fez direito, porque ele estava completamente viciado nessa época. E aí ele disse que conseguiu, de alguma forma, sair dessa, né? Lançou esse livro, essa biografia dele. Mas, infelizmente, foi encontrado morto na banheira do apartamento onde ele vivia, na Califórnia. Ainda não se sabe exatamente qual é a causa da morte dele. Os peritos vão analisar, vai ser divulgado mais pra frente. Há uma expectativa, nesse momento, de alguma palavra por parte dos outros integrantes do Friends. No final de semana, os familiares soltaram algumas notas. Os diretores, os produtores da série também, lamentando a morte de Matthew Perry. Mas é uma tristeza para os fãs, em especial. Aqui em Nova York, teve homenagem, por exemplo, no prédio da fachada que é usada, né? Eles não gravavam aqui, eles gravavam na Califórnia, mas a fachada recebeu muitas flores. Fica aqui, em Manhattan. De qualquer forma, uma tristeza para os fãs, em especial, que acompanharam de perto o trabalho desse grande artista que fez muita gente sorrir, em especial, com o personagem dele, o Chandler, na série Friends. E tem como, né? Ouvir essa música e não lembrar de Friends. E esse personagem dele acabou sendo usado para ilustrar um tipo de personalidade que é aquela pessoa um pouco insegura e que usa o humor como um mecanismo de defesa, a ironia como um mecanismo de defesa para se proteger das outras pessoas, né? Fofo. É, e... Enfim, dez anos, né? Não é pouca coisa. Já não fazia mais sentido, no final das contas, os caras com trinta e tantos anos lá, morando ainda em duas repúblicas, né? Uma de meninos e uma de meninas. Cada um queria seguir a sua própria carreira. Acho que só a Jennifer Aniston e o... E o Ross, como é que ele chama mesmo? O Ross, rapaz, é... Meio que foram mais pra frente, né? Não, a Phoebe também foi pra caramba. Ah, mais ou menos, né? Não, foi sim, foi, foi. Mas a Jennifer Aniston é protagonista, né? Ah, não, a Jennifer Aniston foi realmente. Ex do Brad Pitt e tudo mais. Né? Cara, você pegou o Brad Pitt e você venceu na vida, em algum momento, né? Você tem razão, você tem razão. Não precisa fazer mais nada, né? Zerou a vida. Zerou a vida, exatamente. Não é? O que foi legal que... Barão, daqui a pouquinho você volta às 11 horas da manhã no Band News Station, até? Pouco importa o filme que ela fez. É. É, cara, é legal. Mas a recíproca é verdadeira também, tá? Pegou a Jennifer Aniston, venceu na vida. Eu acho que essa vale mais, tá? Eu tenho dúvidas sobre o Brad Pitt, enfim. Porque o cara tem a Jennifer Aniston e tem ainda a Angelina Jolie, né, cara? É outra prateleira, né, gente? Beijo, Barão. Até mais. Até mais, valeu.